Bom, podemos ir pra cidade amanhã. Uhum. Que horas? No horário da escola. Ai, Théo, não faz essa cara. Voltamos antes que alguém se dê conta que a gente sumiu. Tá, tá, tudo bem. A gente também pode pedir ajuda pro Matheus e pra Dóris, então. Talvez. Mas eles não podem ficar sabendo de nada. Quanto menos pessoas souberem, menos risco a gente vai estar correndo. É. Hum, e eu também posso pedir pra Marina. Pra ela falar com o Félio. É, boa ideia. Eu acho que é isso, então. É, mas e você, Théo? Eu? O que que tem eu? Vai continuar sendo meu amigo, mesmo sabendo que eu não sou minha irmã? No fundo, no fundo, eu acho que eu sempre soube a verdade. E eu gosto de você do mesmo jeito. Eu te acho tão especial quanto qualquer um dos meus amigos. Obrigada, Théo. Eu fico muito aliviada de poder contar com você.